E aí pessoal, tudo bem? Aqui hoje também. Mais um vídeo. Agora eu tô de Nike. O que tem essa skin? A T2 ela acha mais legal a skin dela. Belona? Ok. Warrior contra o Warrior. Que seja feita a sua vontade. Eu vou testar uma parada aqui, velho, quando entrar em jogo. Eu vou colocar minha conta inteira. De novo, o mesmo cara, velho? Só tem um cara jogando duelo? Não é possível. O terceiro jogo eu consegui colocar a conta desse cara. Vou testar jogar tudo em instant cash. Na minha conta. Eu nunca fiz isso. Posso me arrepender. Quem sempre pergunta? É aqui que vai. Ctrl, Z, câmera travada, câmera destravada. Aqui é onde você muda o setting das suas skills. Eu não vou precisar do meu pulo. Ela não interrompe meu clear, nem eu interrompo o clear dela. Eu posso interromper com o meu pulo, mas o pulo da Nike é uma lerdeza que vocês não sabem como é, né? Vou fazer o Warrior's Breath mesmo, porque eu acho que o Warrior's Breath é melhor do que o Attacker. Não tenho certeza. Vamos ver o que ela vai fazer, né? Tomada ainda. Não tenho a dança ainda na Nike. Não tenho a dança ainda na Nike. Acho que a faixa dela também é bem melhor do que a minha. Ai, no cu não, papai! Calma. Caralho. Quero meu stack de Warrior's Blessing, filho da puta! Essas blocos dela vão ser foda, velho. Calma, porra. Tá nervoso? Acho que eu devia ter feito multipote. Eu não lembrava que a Nike não gastava tanta mana assim. Trinta só? Mas que eu acho um Warrior tão sem graça de jogar? Ai ai! É a Dunks! Caramba, porra. Sai! Morre Minions lá, filho da puta! Eu quero pegar cinco logo. Ela não tem mana, mas daqui a pouco ela vai ter pra me ultar. Ai, peguei cinco. Fala que eu fiz bloco e não consegui pegar a porra dos stack do Warrior's Blessing, cara. Porque a gente sabe que tem que dar dano pra você pegar o stack aqui. E o bloco dela não deixa de dar dano no ataque básico, velho. É, pegou seis e eu não. Por que que eu fiz dela ganhando a minha e a minha não? Que todo mundo cruel. Tem muita mana ainda. Filho da puta de Minion! Toma no meu cu, cara. Ela não faz o Red ainda. Não, vou kill agora não, velho. Toda vez que você encontra o mesmo cara... É tipo, como é azedo, ele sabe o que eu vou estar jogando, né? Então, não que seja esse caso, né? Mas, porra! O próximo jogo de agora é Nox, na verdade. O Nike acha que de qualquer jeito não ganhava de Berona, velho. O Nike é muito... Eu acho que ela é muito merdinha, eu não gosto de jogar com ela. Ela é um dos Warriors que eu não curti nem um pouco o kit dela pra jogar e pegar nível 10. Tá com três stacks já, só tem um. Ela deve estar no Red dela. O Red não, no Blue. O Red já tá feito. Vou farmar meu... Fechar minha botinha e nível na defesa. A vanguarda, a vanguarda, a vanguarda. Já evoluiu? Não, ainda não. Agora vai ser foda se ela tá na vantagem. O Warriors dela tá quase evoluído. Só o XP que tá parecido, né? Farmou já. Achei que eu tinha farmado aquela hora antes. Quando ela usa essa porra, é impossível trocar cola. Acho que eu vou ter que fazer Nike de ataque básico. Não tem como fazer ela full skill aqui. Ela tá batendo, tankando bem mais que eu com esse aqui evoluído. Quando evoluir vai facilitar um pouco. Só um pouco também. Poo! Calma, papai. O Goku tem um desarme também, né? Mas é um desarme bem lento de te aplicar, né? Acho que o kit da Nike inteira é lento, na minha opinião. Até a ult dela demora pra sair. Cadê o meu? Tá só na spray. Verdade. Ela realmente é ruim no X1. Eu não amo. Nunca gostei da Nike. Eu gosto dela do suporte, só. Ela é muito ruim no X1. Aí eu cheguei... Eu sou main Nike e eu consigo ganhar no X1 com a minha Nike. Ah, aham. Esses caras que falam isso é muito chato. Nossa, mas eu sou main. Eu sou main. Eu sou main Kepri. Eu ganho vários sezons com o Kepri. Aham. E a TNM é pronta, já sai fora. Quero fazer lugar com o som. Nossa, eu sou main. Eu sou main esse gozo. Aí, papai. Calma, tá nervoso? Mas que eu tiro a 70 dela. Cala, que barulhão que deu. O que? Eu ganho de vários Amuzan Kaba e desjogando de Noir. Mas aí não é mérito seu. É desmérito do Amuzan Kaba, geralmente. O cara perdeu de Amuzan Kaba tem que ser mito de Contra o Amano Ar. Ai, não valeu. Ai. Vai pro seu head, vai. Vai, engolir seu head, vai. Sai fora. Calma, porra. Calma, porra. Não precisa tanto. Dá uma cuidada se... O martelão dela pra me matar aqui. Tá muito tanque, vagabunda. O fechal dela é útil dela. Pela minha útil, pelo meu show também. Tá muito tanque essa piranha. Fazendo é mé também. Foda-se. Fazer build attack speed. Não vai dar pra fazer outra coisa. O head é dela. Foda-se. Não tinha como contestar aquilo. Tava sem vida. Talvez eu não devia ter feito isso aqui, velho. Eu não sabia que a Nike não gastava tanta mana, velho. Eu não jogo com a Nike, tipo, há muitos anos. Eu joguei... Acho que eu peguei nível 3 com ela quando ela lançou. E depois nunca mais. E uma vez um X1 que eu gravei aqui pro canal. Contra um Loki, se eu não me engano. Foi uma partida vai e vem. Partida vai e vem. E eu acabei perdendo. Deu pra roubar a porra do buff. Que merda. Ela tá muito inteira na minha frente, quase. Tá bem aqui atrás. Acho que ela vai cancelar meu back. Ah, sumiu. O cara é um mágico. Ah, eu tenho que fazer ataque básico, velho. Tipo, não tem como trocar ataque básico com a Beluano. Mas eu vou ter que fazer ataque básico. Porque se eu fizer esse aqui, o que que vai adiantar? Fazer esse aqui contra um... Um outro Oral, no caso, né. Tem Red aqui, velho. Não dá pra trocar com ela, não. Ai, me acertou essa porra ainda. Calma que eu não vou desesperar, tanto assim. Acho que ela vem em mim, porra. Deu B? Deleço. Ela tá de exec fechado. Isso que é foda, velho. Ela tá muito na frente em Gold já. Um Kai-300. Vai, Tones de novo, velho. É Zac e alguma outra coisa. Quer postar quanto? Não, só a Zac mesmo. Dois doente se encarando desarmada. Essa porra de Absorv que é muito chato, velho. Só dá pra fazer com ela sem o Absorv. Ela tanca minha torre pra caralho. Pegar a bunda. Toma. Isso que tira a proteção, não tira? Só 20, velho. Vai tomar no cu. Por que que 20 proteção de Mabelona? Beleza, Zothornis. Ai, minha torre tá sofrendo, né? Ai, velho. Eu não uso mil caras de mana nunca. Essa porra não gasta mana. Ah, fez merda. Ela tá sem Pout Feeder. Vai, dois. Volta logo. Caralho, calma. Recou. Finalmente matei essa porra. Matei porque ela tancau a torre pra caralho, né? Mas não vem ao caso agora. Recou de volta. O Gude tá longe ainda de chegar perto, de empatar. Mas tá aí. Vou tentar mais uma Wave. Toma meu Blue e vou vazar daqui. To the Vanguard. Da B vagabunda. Não dá Agora eu tenho um Heli Parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinha? Que viado que foi essa fase Flash Bond? Eu vou fazer Kinciser Ela tem muito HP base mesmo Flash Bond eu acho que vou ter que fazer também Por ela ter feito, no caso Porque tipo, ela vai ter Vai tirar attack speed de mil, né? Não dá pra atar com ela Não, aí Agora dá pra atar Ou não, né? O meu shoot é gigantesco também Eu não gasto mana, velho Que porra é essa? Outra coisa da Nike é ruim é que a passiva dela é literalmente inútil no duelo A única coisa que eu consigo fazer Não, é matar 250 Minus Pra quem não conhece a passiva da Nike Eu lhes apresento A passiva dela você ganha Move Speed e Bonus Power quando você upa a passiva dela E como você upa a passiva dela, você me pergunta Você tem que Pegar 2 gods do seu time estar no nível 20 E pegar 10 kills como um time Ou seja Só se eu pegar 10 kills no duelo Que eu vou conseguir Vou conseguir pegar a passiva dela Full e 2 gods é impossível, né? Usou Shell, beleza Ah, eu vou morrer aqui Ah, meu Deus Ela não tem Tones, nem Shell Ela vai virar em mim, eu acho Ela tá ligada que eu tenho ult Redzinho, se podia nascer tanto agora Tipo, agora seria muito interessante nascer Muito ligado Toda vez que eu entro na minha Torre Eu consigo fazer a Torre virar nela Porque ela tá de Nemeia E a Torre Aí ele vai dar dano em mim e a Torre vai virar nela Vai ser sempre assim Vamos ver qual vai ser melhor agora Que eu tô de King Size e eu tô de Frostbound Vamos ver qual que vai ser superior Frostbound tira quanto mesmo de Attack Speed? Tira... 15% E King Size dá quanto? Dá 15% Isso é incrível! Isso é incrível, papi Ela quer fazer Mid-Guard agora Ela quer realmente tirar o meu ataque sujo inteiro Mas a seleção não dava trocar com ela, velho Impossível Morri Ahhhh Pena puta Eu não posso pular antes dele, velho Eu sou muito burro Não, ele não faz o boi com aquela vida nem fudendo Ele podia bater na minha fênix Perdeu tempo naquele bulu, na verdade Ele podia muito ter batido na minha fênix Tipo, pra caralho Entendi por que ele fez Por que ele não fez isso Posso fazer? Em vez de fazer isso aqui, eu posso fazer isso daqui Dá muito dano com o tempo Vou fazer isso Ele tá ganhando a vantagem de build agora Não só pela vantagem de Goji Mas por que a King Size é mais cara do que o Frost Bound também Tô sem Tornos Acho que ele também gastou Tornos, né? É, gastou Olha o dano que esse aqui é Reflect Não é o dano da skill em si É Reflect que essa porra dá Porque eu falo Não tem como trocar Tipo, parar de bater nela, sabe? Ai caralho Metei me de guarda agora Ai fudeu Fudeu o cu da bunda demais Ai meu Deus do céu Sai filho da puta Sai porra Bruceria da senhora Corre Lash Possível, velho Frost Bound é muito chato Grudo e tipo Dá o uso do Frost Bound E o uso dessa parada aqui ainda, velho Dá 30% disso Dá 30% disso, mas 30% disso 30% de Tag Speed 15% de Tag Speed Não dá Muito Broga essa porra Eu vou ter que fazer também Eu ia fazer Mystical ao meio Mas só que esse aqui vai ser Vou ter que fazer ela largar de mim, velho É, essa é o que eu já esperava não ganhar Porque é uma Bdolona, né? Mas Não, você não é estupro sem cuspe assim Fala que nega sem cuspe também é uma merda, né? 14, 14, 18, 100 Fala, filha da puta Fala, filha da puta Fala, filha da puta Não matava nem fudendo Apenas pegou o turno de graça Shell também Foi de graça isso Ela não precisava ter feito Usado Eu não ia dar dive nem era tão longe Agora acho que eu que posso na real Reflete do Reflete do Reflete não, velho Porra de bloco do car... Não, vem cá Vem cá Eu vou morrer, mas eu vou ir Não vou não Mano, bloco do caralho Filha da puta assim, mãe Mano, eu ia dar 2x nela e matar Mas o bloco que ela tem na porra da Dá 1 dela fez ela não morrer Ah, meu cu Largo, grosso, preto Pinto, grosso também Tudo grosso nessa porra Bloco do caralho, velho Aquele bloco me fudeu muito Vai tomar meu cu Agora tem quem sai, o item inteiro na minha frente Porque isso aqui só dá quem de defesa Tem que faltar comigo na forma de dar 1 dela Melhor pra ela Calma Calma, tá nervoso? Calma, tá nervoso? Eu vou fazer isso aqui A nível tá igual, só que foda que ela tá muito na frente na build Eu não sei se eu vou fazer isso daqui, eu devo fazer alguma outra coisa Eu tô precisando de life steal Eu tô precisando de life steal pra tancar esses minas de fogo, velho Talvez um oasis seja bom, sei lá E flash bot não vai adiantar, né Ela tem a 1 dela que vai ficar dando block E tancando os basic Aí o slow vai ser menos aplicado Mano, o slow não podia tanto morrer esses de trás, velho Esse cocum de vida e não morre Vou fazer ase mesmo, velho Não Vai lá, vai lá, parma, parma Não, vagabundo Na verdade é Red, isso vai ser foda Eu não quero entrar na jungle ali com ela Nem fudendo Vou fazer ase Não sei se vai ser a escolha certa, mas Eu não vejo Frostbound sendo bom na Nike Nessa forma não quero entrar não Aí, essa aí eu luto Ah, slow do caralho Ah, slow do caralho Deixa eu te tomar no cu, rapá Deixa eu te tomar no cu, filho da puta Ela sem a 3 dela, sem a 1 dela eu consigo fratar Ela sem a 3 dela, sem a 1 dela eu consigo fratar Eu ia usar o Shell Eu ia usar o Shell, cara O Shell não saiu Ele ia dar um beijo Que meta, mano Acho que ela morreu por Nemeia E eu morri por Nemeia ao mesmo tempo Foi exatamente isso A gente se matou no Nemeia Ai, caralho O foda é que tem uma mina de fogo entrando no Nemeia Isso não Isso foi muito engraçado As duas caindo no chão no mesmo tempo Eu até pudei um puri na cadeira aqui Não, Nemeia Não apanha tanto assim Não, Nemeia Ó, burrice isso aqui Burrice Se ele não tivesse feito cálice de Cálice não, multipote seria melhor Não sabia que não gastava mano, velho Ela não consegue nem dirigir se ela quiser Só entrar no Titã Contornos e Nemeia para refletir no Titã Ela tava de Red também, né Ela tava de Red também, né Ela tava da Black Dory em mim Não dá Black Dory em mim não, senhor Nunca fiz nada Pingaram no mapa de novo, velho É o satanás É o satanás Não Mano, vocês viram Pingaram aqui de novo, velho É o demônio Não tenho outra explicação É GG Ah Sou muito ruim de Nike E Nike também é ruim no X1 Não me venha falar que tu é main Nike Você ganharia o Diogo de Lama Você não ganharia não Ah GG O carinha, o carinha, gente Bom, já falei com ele no outro jogo também Dá o like, se inscreva no canal Até o próximo vídeo Falou Fia da puta O demônio tá aqui no meu jogo, velho Não faz sentido esses ping Falou